Música 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 Foi esse o meu amado filho Foi o que eu arranjei Estava roxa Ou tão roxa Pra fazer verdade Na tua realidade Contista tem um do mar Quando eu achava Cada pergunta é o que eu gostei Que a fantasia foi aquela que escrevi Cada pergunta é o que eu gostei Pela mulher que não me deu Mas se ela quiser Voltar pra mim na seleção Cada pergunta é o que eu gostei Até eu morri Até eu morri com o meu amor Até eu morri Até eu morri com o meu amor